Uma tarde bem tristão e a demurge sem parar Lamentando seu vaqueiro que não tem mais a boiá Não vem mais a boiá, a boiá, a boiá Ei, gato, oi, ei, ei, ei Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro ristão Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração Ai, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro concertão Ai, ai, que bom Que bom, que bom Estar de um boca a boca Com a gente andando a ver Ai, ai, que bom Estar de uma lua branca Mas tá ficando canadé Todo tempo, quanto a vez é que é pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala do meu povo Todo tempo, quanto a vez é que é pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala do meu povo Todo tempo, quanto a vez é que é pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala do meu povo Todo tempo, quanto a vez é que é pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala do meu povo Quem tem pena a Deus Diz, por favor Obrigado, que tá dançando O meu amor O meu amor Tudo tempo, quanto a vez é que é que é o meu vizinho Amém.